Eis que essa é a pedra, a pedra que foi criada através do feitiço Todo-Poderoso. E esse feitiço foi realizado pela poderosa bruxa no século 19. Ela tem o poder de fazer renascer todo aquele que tem o coração cheio de maldade. Por isso, vou utilizar para renascer o meu último sucessor, predominado como Trevor. Rar! 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 Seja bem-vindo, Treva. Eis que você fará quem vê existir a mais nova geração de vampiros, como a qual nunca existiu, jamais. Honrado mestre, farei o que me ordena. O meu reino será teu reino. Não! Não! Você deve buscar! Não! Não! Vão embora! Não! Não! Saiam daqui! Não! Saiam! Vamos! A sombra do abismo o levaram para o abismo novamente. Nunca vi uma coisa tão assombrosa como essa. Isso poderá acontecer conosco também, Treva. Cale-se! Não tenho nada a temer. Até porque, nada mais me importa, a não ser me vingar daquela maldita caçadora, Samantha, que conseguiu interferir em nossos planos. Sem dizer, Mestre, para aquelas tuas malditas caçadoras. Sim, Hortense! Meu coração arde de ódio só de lembrar delas. Desta vez, não podemos falhar. E não vamos. Desta vez, faremos com o que Samantha e as outras caçadoras sofram. Sim, Mestre. E depois, vamos concretizar nossos planos de uma vez por todas. Vamos logo ao encontro delas, para acabarmos com isso de uma vez por todas, Mestre. Sim! Vamos! Vamos! Vamos!